Das tragédias do século XX, a Grande Guerra é considerada como a que mais afetou a humanidade. Não apenas pelos 22 milhões de mortos entre 1914 e 1918, em uma população muito menor que a atual. Foi muito mais que a morte. Antigos impérios foram destruídos. O mundo perdeu gerações de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos, artistas. A flor e a semente de um continente magnífico, mortas na lama e na desgraça. O soldado de trincheira acreditava em 1916 e 1917 que a guerra não teria fim, que não haveria sobreviventes. Sua morte era inevitável. A glória, o cavalheirismo e o idealismo não sobreviveram. E dos horrores nasceram os monstros para futuros horrores. Do início ao fim foi épica. O povo, a batalha, a matança, os erros. O povo estava pronto para sacrifícios. E como se sacrificaram? A primeira guerra mundial. O fim de uma era. Distribuído por Logon. Versão brasileira Sérgio Moreno. O fim do século que precedeu ao XX mostrou uma civilização europeia tão fascinante que parecia ter conquistado todos os desejos de riqueza da humanidade. Houve terríveis guerras no século anterior, mas agora a Europa parecia ter encontrado a paz através do equilíbrio diplomático. Além disso, o rei da Inglaterra, o czar russo, o kaiser alemão e o imperador austríaco tinham algum grau de parentesco. Eram todos parte de uma família. O que haveria a temer? Como resultado da era vitoriana, a próspera Inglaterra possuía uma frota de navios mercantes e várias colônias. Suas costas eram protegidas pelos muros intransponíveis de aço da Marinha Real. Um quarto do globo pertencia à Inglaterra. A Alemanha era um milagre industrial, tornando-se o centro mais rico do poderio industrial europeu. O exército da Prússia era brilhantemente profissional. Sua marinha crescia rápido. O ex-chanceler Bismarck teria dito, A França, com seu rico império além mar, tornara-se tão importante intelectual e economicamente que Paris passou a ser o centro da cultura e dos negócios mundiais. O exército francês se mobilizava por trás de fortalezas que protegiam a fronteira oriental contra os alemães. Um ditado dizia, Tão feliz quanto Deus na França. A Rússia era uma monarquia feudal. Sua corte suntuosa escondia uma decadência interna, mas seus gênios da literatura, da música e da dança deram-lhe estatura mundial. Apesar dos exércitos russos serem mal equipados, eram enormes e valentes. Mas um revolucionário chamado Trotsky observaria que a história já pousou sua gigantesca bota sobre o mapa. A Áustria, no 66º ano do reinado do idoso Franz Josef, estava sitiada pela arrogância com as tensões de um império poliglota prestes a romper-se em fragmentos étnicos. Mas isso não era novidade. A magnífica corte de Viena parecia eterna ao som de suas valsas. Em Washington, Woodrow Wilson governava um país jovem e feliz, com seus pensamentos elevados e pacíficos, típicos do professor universitário que fora um dia. É correto dizer que os americanos, tanto de dentro quanto de fora do governo, eram da opinião que a guerra na Europa não era de sua conta. Em Sarajevo, Bósnia, amanhã do dia 28 de junho de 1914, era um dia ensolarado de paz. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono da Áustria, e sua amada esposa, Sophie, estavam em um automóvel conversível, fazendo a revista militar, no dia de seu 14º aniversário de casamento. Mas o jovem Gavrilo Princip, um austríaco de 19 anos, pertencente ao grupo radical chamado Mão Negra, aguardava no meio da multidão que assistia à parada. Com dois tiros, ele cumpriu sua missão, matando Franz Ferdinand e Sophie. As últimas palavras do arquiduque foram, não foi nada. Mas o pequeno revólver de Princip dera início à morte de dezenas de milhões de pessoas. O assassinato do arquiduque funcionou contra a independência nacional da Sérvia, pois deu ao governo austro-húngaro o pretexto de ocupar a Sérvia por um grande período. Logo, um embaixador apresentou-se ao Kaiser e questionou se a Áustria-Hungria contaria com o apoio da Alemanha em uma guerra contra a Sérvia, mesmo se a Rússia apoiasse os sérvios. A Alemanha concordou mesmo sem saber se deveria. As alianças objetivavam a proteção. Seria uma guerra pela paz. A Alemanha achava que tinha o apoio da França e da Rússia, que eram aliadas. A aliança entre Alemanha e Áustria-Hungria existia desde 1879, seguida pela aliança entre a França e Rússia. Nesse momento crítico, o monarca alemão foi navegar em seu iate por 20 dias, no que foi descrito como a maior tragédia marítima de todos os tempos. Às suas costas, a Áustria destruiu os esforços de conciliação com os sérvios, enviando-lhes um ultimato e planejando sua conquista e divisão. A Rússia, atendendo aos apelos sérvios contra a ameaça austríaca, se mobilizou. A Áustria-Hungria ordenou a mobilização total sem que o imperador soubesse que a Rússia estava do lado dos sérvios. E assim iniciou-se uma série de mobilizações que acabaria por afetar a Europa. Era uma época que necessitava de gigantes e não havia nenhum. Muitos homens que estavam no controle tinham medo. Não do que aconteceria com eles se fossem para a guerra, mas sim se não fossem. Mas o que aconteceria se eles não fossem para a guerra? E no agosto fatal de 1914, as alianças falidas começaram a cair. Lembrando-se que a Rússia avançava para as fronteiras orientais da Prússia, a Alemanha deu ao Czar 12 horas para suspender a mobilização. A seguir veio o ultimato alemão para que a França, em 18 horas, declarasse sua neutralidade, caso a Alemanha lutasse contra a Rússia. Com as fortalezas francesas de Verdun e Thule, reféns dos alemães, a França se mobilizou. O resto foi formalidade. No dia 3 de agosto, a Alemanha entraria em guerra contra a França e a Rússia, aliando-se à Áustria-Hungria, o que acabou sendo altamente animador. A guerra era a oportunidade de se distinguir, de receber uma condecoração no peito e ser valorizado diante de um público enorme. A guerra era essa oportunidade. Entre 2 e 18 de agosto, a França enviaria 3,7 milhões de soldados em 7 mil trens. Um trem saindo a cada oito minutos. A Alemanha enviou um milhão e meio de homens ao oeste e mais 500 mil para o leste, em direção à Rússia. Era uma guerra pelo poder, prestígio, colônias, mercados competitivos, não uma guerra de ideologias. Era uma guerra de pessoas querendo respeito. Uma guerra para a Alemanha, que se sentia esmagada e queria expandir-se. Uma guerra para acertar contas antigas, já que a França estava determinada a recuperar a Alsácia e a Lorena. Uma guerra pela estabilidade, com impérios como o Austro-Húngaro, querendo neutralizar a Sérvia. Em 1914, a Rússia era uma nação muito impaciente, querendo, acima de tudo, o acesso ao Mediterrâneo e às rotas de comércio marítimo. E, mais do que tudo, queria o controle dos estreitos para o Mar Negro. A supremacia de milhares de peças de artilharia pesada e de uma enorme quantidade de metralhadoras ainda seria mostrada nas trincheiras. Mas um general francês, desejoso do ataque, afirmou que sua melhor arma era o peito vivo do soldado francês. A arma secreta da Alemanha era um plano de guerra concebido anos antes por um de seus melhores táticos, o general Alfred von Schlieffen. O general imaginou que os franceses se concentrariam em recuperar as províncias da Alsácia e Lorena e que dirigiriam seu ataque diretamente para o leste contra as duas províncias e a Alemanha. Von Schlieffen só pretendia uma ação de contenção, com grande parte de seus exércitos alemães concentrados ao norte, formando uma espécie de rolo compressor. Com esta poderosa estratégia, atacaria violentamente as neutras Luxemburgo e Bélgica. Depois o ataque se estenderia para a França, pela retaguarda. As fortalezas francesas diante da Alemanha seriam vencidas e os exércitos franceses ficariam esmagados entre as legiões alemãs do leste e do oeste. Nem o primeiro-ministro britânico nem seu ministro de relações exteriores estavam muito interessados na Sérvia ou em um pacto de defesa ambíguo com a França. Ficar de fora não ofenderia a honra britânica, a menos que a Alemanha violasse a Bélgica, cuja neutralidade a Inglaterra havia garantido na formação daquele estado em 1831. Havia também o plano de fortalecer a frota alemã no outro lado do Canal da Mancha em um porto belga, desafiando a supremacia marítima da Inglaterra. O processo estava em andamento. No dia 1º de agosto, a Alemanha cruzou a fronteira de Luxemburgo, dominou o país em 24 horas e exigiu a passagem livre através da Bélgica. A Alemanha concedeu 12 horas para que o rei Alberto da Bélgica concordasse. Este recusou-se e pediu o apoio do rei George. Batman Hallweg ficou atônito com a ideia de que Londres pudesse entrar em guerra pelo que ele chamou de um pedaço de papel. A opinião mundial abandonou a Alemanha e no dia 4 de agosto, a Inglaterra declarou guerra. O exército que a Grã-Bretanha mobilizou ganhara experiência nas guerras coloniais e era profundamente profissional. Mas era pequeno para aquela situação. Somente 125 mil homens. A força expedicionária britânica dirigiu-se rapidamente para o continente para o que todos presumiam que fosse uma guerra curta. O plano de von Schliffen não estava mais nas mãos de seu criador. O generalato agora era dirigido pelo general Helmut von Montke, uma sombra do titã que seu tio fora ao conceber a vitória prussiana em 1870. Von Montke foi forçado a mudar o plano anterior quando uma força francesa maciça marchou de Lohen ameaçando o exército alemão na Bélgica. Von Schliffen planejara 9% do flanco esquerdo, mas von Montke utilizou 42% de suas forças. O exército inglês abolira a espada de seu equipamento. Audácia, audácia, sempre audácia era o credo francês. Seus cavalos estavam preparados. Todas as grandes forças, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Áustria, Hungria, possuíam grandes reservas de cavalaria, equipadas com espadas e lanças prontas para a cavalgada da vitória. No dia 4 de agosto de 1914, a cavalaria de 60 mil alemães lançou-se sobre a cidade de Liège, entrada para a Bélgica. As baterias dominavam os corredores de ataque. Cerca de 25 mil belgas estavam na defensiva e as pontes sobre o rio Moos foram demolidas. O ataque dos alemães falhou. Seus soldados afundaram no Moos. Mas nascia uma lenda alemã. Um obscuro coronel, Erich Ludendorff, separou-se de sua unidade na confusão da batalha. E no caos, Ludendorff brilhou. Levou a cavalaria alemã para a estrada certa, atacando pela retaguarda as defesas de Liège. Quando um general caiu, Ludendorff tomou seu lugar. Entrou em Liège e tornou-se o herói wagneriano da Alemanha. Perdido na fumaça da batalha estava o verdadeiro herói, a primeira arma secreta da guerra. Os enormes canhões de 420 milímetros que destruíram os muros rígidos das fortalezas um a um, usando balas do tamanho de homens. Poderíamos dizer que os alemães não eram bons em relações públicas. O que provaram mais uma vez na invasão da Bélgica e do norte da França. Quando havia suspeita de atos de guerrilha, eles simplesmente colocavam centenas de homens de 8 a 84 anos de idade contra um muro e os matavam. Queimaram a grande biblioteca de Louvain, um dos maiores centros culturais da Idade Média. E as lendas dos Hunos que violentavam, queimavam e assassinavam seria uma arma formidável nas mãos dos propagandistas aliados. Os fantasmas dos belgas assassinados formariam exércitos para acusar os alemães de suas mortes. Já nos primeiros dias da guerra, o ímpeto alemão crescia conforme eles avançavam na Bélgica visando a cidade de Namur e o rio Moos. O chefe do staff francês, o marechal Joseph Jacques César Joffre, era um homem forte, provocador e distante de suas tropas. E acabou seguindo o script de Schleffen como se fosse um de seus soldados. Na Inglaterra, o ministro da guerra, marechal de campo Lord Horatio Kitchener, via as coisas com uma clareza brutal. Dizia que os alemães estariam preparando seu golpe final sobre a Bélgica. Via o corpo britânico de oficiais como um grupo de aristocratas que odiavam levar sua profissão a sério. E declarou que a guerra seria vencida pela nação que tivesse o último milhão de homens. Espalhados no caminho do enorme flanco direito alemão, os últimos 100 mil homens da força expedicionária britânica entravam em formação onde a frente belga articulava-se no centro de Monde. O comandante britânico Sir John French não estava à altura da sua função, mas foi abençoado com um subordinado brilhante, o general Horace Smith Dorian. O exército britânico estava no caminho do beligerante general Alexander von Klug, um jogador que liderava o poderoso primeiro exército alemão da Força do Norte. Von Klug se deparou com os melhores atiradores do mundo. O ataque britânico foi tão fatal que os alemães não podiam crer que não estivessem enfrentando metralhadoras. Os mortos empilhavam-se. apesar da artilharia alemã ter feito os ingleses recuarem, Monde foi tida como uma vitória britânica e os sobreviventes passaram a ser chamados de Homens de Monde e usavam uma medalha especial chamada Estrela de Monde. Os franceses eram tão inexperientes no início da guerra e tão despreparados para o seu desenrolar que enviaram soldados para o front no outono de 1914 usando calças vermelhas. Perceberam então que os atiradores alemães podiam vê-los em um segundo. Essa prática foi imediatamente mudada. Joff permanecia cego quanto ao perigo mortal que seus exércitos corriam. Seu inútil Plano 17, um ataque frontal ao centro alemão em Lorraine, resultou em desastre. Os franceses não usaram ações furtivas nem ataques rápidos. Apostaram tudo na audácia e morreram por ela. Ao norte, a força expedicionária britânica estava sendo desperdiçada em uma série de trágicas batalhas, às vezes para desacelerar os alemães e outras porque seus homens exaustos tinham força para atirar, mas não para andar. O exército de Fonmont aproximava-se de Paris. Mas onde estariam os prisioneiros e as armas capturadas que seriam as únicas provas de uma derrota? O único que se sobressaía no quadro aliado era o general Joseph Simon Galiene. Galiene era velho, estava aposentado, mas era o melhor dos generais franceses. E foi chamado de seu descanso para ajudar na defesa dos arredores de Paris. O governo francês estava pronto para evacuar Paris. Mulheres choravam pelas ruas. O rolo compressor alemão avançava sobre Paris. Então, o general French propôs uma retirada dos britânicos para a Inglaterra. O ministro da guerra inglês o impediu furiosamente. Na Inglaterra, o escritor Sir Arthur Conan Doyle falou do agosto mais terrível na história do mundo. Comparou-o a uma terrível maldição de Deus. Von Klug, percebendo a resistência e começando a sentir que Galiene havia avançado demais, iniciou o recuo do flanco direito e mudou o plano o que servira-lhe tanto. Ao invés de avançar para o sudoeste de Paris, iniciou sua entrada pelo sul para encurralar os franceses entre duas forças alemãs. Isso proporcionou que o flanco de seu exército, já enfraquecido por duas unidades enviadas para a frente russa, fosse posteriormente contra-atacado em Paris. Mas nada detia sua natureza impetuosa de apostador. A nova possibilidade de reconhecimento aéreo provou seu mérito ao detectar a força inimiga ao longo do mar. Von Klug, audacioso, levou suas forças já exaustas adiante. Quando os soldados marcham dia sim, dia não, chega um momento em que estão cansados. Além disso, não imaginaram o efeito que as enormes distâncias teriam sobre seus cavalos. Paris entrou em pânico. Multidões exigiam que fosse declarada uma cidade aberta. Os alemães lançavam panfletos que diziam não há nada a fazer se não se render. Refugiados corriam para as estações ferroviárias. Ministros choravam. Galiene respondeu recebi a ordem de defender de defender Paris contra os invasores e vou cumpri-la até o fim. Finalmente, Joff começou a ver pelo ar as possibilidades do flanco alemão se aproximar. Enviou Galiene para saber se a força expedicionária britânica de John French estaria pronta para juntar-se a um ataque. Sir John não sabia o que dizer mas finalmente afirmou diga a ele que tudo o que o homem puder fazer nossos soldados farão. A batalha do Marne foi uma série de encontros confusos e mortais que começaram no dia 5 de setembro e duraram por sete dias terríveis. Os alemães não tinham cuidado com seus flancos e havia falhas por toda a parte. sua comunicação era precária atacaram sem conhecimento e preparação da artilharia e avançaram abertamente contra o fogo maciço. Cometeram todos os erros que antes seus inimigos haviam cometido. Sua força começara a falhar. Tinham ido longe demais, depressa demais. Em alguns dias faziam uma média de 50 quilômetros e não possuíam a capacidade logística para manter essa marcha. Em um momento crítico, quando a linha francesa enfraqueceu-se, o general Galiene reuniu 1.200 táxis franceses para levar reforços ao front. Foi o primeiro uso importante da gasolina na guerra. Pouco a pouco, o exército alemão afastou-se para o rio N. Paris estava salvo. Ninguém poderia imaginar, mas a velocidade com que as coisas aconteciam nas primeiras semanas da guerra no oeste havia diminuído. jamais saberemos o que teria acontecido se os alemães tomassem Paris em 1914. Mas evidências que temos de modo geral não nos sugerem que os franceses iriam jogar a toalha. Enquanto isso, no leste, a máquina mortífera não parara. o malogro alemão do Marne foi mais do que o compensado nos portões da Prússia. Enquanto a batalha do Marne ocorria no fronte ocidental no mês de agosto, o enorme exército russo tentava uma vitória decisiva no leste. Os alemães tinham poucas tropas no leste, pois sua intenção era lidar com a França o mais rápido possível e estavam convencidos de que atirariam da guerra em questão de seis semanas. Mas os russos iniciaram sua ofensiva no que era chamado de Prússia Oriental. A defesa do imenso fronte alemão de mais de 322 quilômetros na fronteira oriental da Prússia contava somente com 135 mil homens liderados pelo general Max von Pritwitz. As forças russas que os atacavam eram compostas de 650 mil homens, uma vantagem de 4 para 1. Moviam-se em dois exércitos comandados pelos generais Alexander Sensonov e Pavel Henningkamp. Os russos eram bons soldados. O problema é que não possuíam armas adequadas. Muitas vezes não tinham nem fuzis. Não possuíam artilharia suficiente. No espaço entre os exércitos que se enfrentavam existia um vale coberto de florestas, lagos e pântanos. Os russos só podiam mover-se lentamente nos caminhos estreitos, permitindo que os alemães fossem mais rápido pelos seus eficientes sistemas de ferrovias. Percebendo que os russos teriam que dividir-se ao entrar na Prússia oriental e chegar ao campo de batalha em momentos diferentes, o alto comando alemão planejou derrotar cada um deles separadamente. O alemão Von Montke interpretou erradamente a mudança no alinhamento feito por Von Pritwitz como sendo uma derrota e tomou uma decisão precipitada. Mudou seus comandantes. Em 28 de agosto telegrafou ao general Eric Ludendorff o herói de Liège. Você ainda poderá salvar a situação no leste. Fizeram uma rápida reunião no trem de Ludendorff para a Prússia. A bordo estava o general Paul von Heidenberg que já estava aposentado. Os comandantes imediatamente entraram em acordo. Heidenberg e Ludendorff tornariam-se virtualmente os ditadores militares da Alemanha. Heidenberg e Ludendorff avançaram com o plano do qual Von Pritwitz fora destituído. Funcionou perfeitamente devido ao hábito dos russos mandar mensagens pelo rádio abertamente. Assim, os alemães descobriram seus planos. No dia 26 de agosto iniciou-se a batalha de Tanenberg. Sansonov levou seu exército dividido até uma armadilha atraído por um centro alemão que parecia enfraquecido. Como Sansonov não conseguiu que o segundo exército russo viesse em seu auxílio, os alemães esmagaram seus flancos e cercaram o centro. Quando cercaram Sansonov capturando a ferrovia central em Nijlenburg, a tragédia foi completa. 92 mil russos foram feitos prisioneiros. Sansonov despediu-se de seu staff e entrou na floresta. Foi ouvido um único tiro de pistola. Ninguém deu-se ao trabalho de buscar seu corpo. O público alemão acreditava que Heidenburg e Ludendorff eram uma dupla de gênios militares capazes de qualquer coisa. Esses dois indivíduos que ajudaram a Alemanha em uma crise terrível talvez a levassem à vitória. A Áustria atacara os sérvios para tomar o território tão desejado. Em 16 de agosto, o exército sérvio, lutando ferozmente sob a liderança de um gênio militar chamado Radomir Putney, derrotou o ataque austríaco na Batalha do Rio Jadar. E depois foram vencidos pelos russos. Em 1914, precisaram chamar várias vezes os alemães para salvá-los. Isso se repetiu muitas vezes e foi um dos temas da guerra, pois para salvá-los, os alemães retiravam as tropas do fronte ocidental. Um oficial alemão suspirou preocupado. estamos acorrentados a um cadáver e também no ocidente ninguém sentia-se confortável. Ninguém percebeu as implicações causadas por tantos soldados em um campo de batalha. Em 1914, a metralhadora e a artilharia rápida permitiam que um soldado cobrisse três vezes o campo que cobria na guerra de 1870. E as tropas eram dez vezes maiores. Com o enrijecimento dos frontes, cada lado via que sua única esperança estaria nos flancos e teve início uma série de movimentos desordenados, as chamadas corridas para o mar para cercar o inimigo ou defender-se de ataques surpresa. não havia um local para onde pudessem manobrar. E esse tornou-se o grande dilema da guerra na França e na Bélgica. Como atravessar? como você entra no final de setembro de 1914, dois meses depois do início da grande guerra, a frente ocidental tornou-se um labirinto de complexidade assustadora. As trincheiras da altura de um homem foram aprofundadas para movimentar homens e cavalos, galerias foram feitas para acomodar quartéis, casamatas, depósitos de munição, túneis de passagem e comunicação. As trincheiras eram em linhas sucessivas, protegidas por milhares de quilômetros de arame farpado. E com os frontes estabilizados foi possível iniciar a artilharia maciça na defesa e no ataque. Os artilheiros tornaram-se artistas, mestres em produzir barreiras e tempestades de balas. O grande assassino da Primeira Guerra Mundial foi a artilharia, responsável por 75% das baixas no conflito. A frente ocidental, no início de 1915, tornara-se uma linha de trincheiras que ia da Suíça até o Canal da Mancha por mais de 640 quilômetros. Dizia-se que uma pessoa poderia andar da Suíça até o canal sem jamais emergir do solo. Era mais do que a maioria dos homens podia suportar. com a diminuição das armas e dos homens na frente ocidental no início da guerra, a Antuérpia foi evacuada. Os remanescentes das forças belgas e britânicas decidiram se fixar em Flanders, que se tornaria conhecido durante quatro anos como o campo mais letal da guerra. Os fracassos de Von Moltke fizeram com que o comando do exército alemão passasse para o general Erich von Falkenhayn. Ele era enigmático, enérgico e foi detido pela arma de guerra mais antiga, a lama. Se tivessem vencido os belgas, teriam ganho os últimos prêmios de 1914, os portos do Canal da Mancha. mas os belgas, sob as ordens do rei Alberto, resolveram inundar o local. E foi isso que deteve os alemães. Junto com os franceses, a força britânica defendeu os portos com sucesso em Ypres, chamado para sempre de esfregão pelos britânicos. As posições defensivas britânicas estavam mal configuradas, nela, um milhão de pessoas poderia morrer ou ficar mutilada três vezes mais rápido do que em qualquer outro setor. Que isso não é uma guerra. A batalha diminuiu de intensidade e os exércitos cavavam mais fundo. Sabemos que os soldados começaram a reconhecer as condições da guerra. Era uma luta de atrito. Aquela matança dos inimigos mudaria para sempre suas vidas. Foi quando reconheceram que a arma mais importante para sua proteção era a APA, não a pistola, não a baioneta. Os alemães foram muito espertos no início da guerra, quando conquistaram praticamente todas as terras altas da frente ocidental. As nações repentinamente compreenderam que aquele era outro tipo de guerra. Máquinas de fabricar munição se espalharam por toda a parte. Só as pistolas francesas de 75 milímetros cuspiam mais de 30 mil balas por dia. Logo, a Inglaterra produzia 1 milhão e 200 mil cápsulas por mês. E a matança precisava de cada uma dessas balas. No início de 1915, os alemães invadiram os campos orientais e ocidentais, cada um deles esperando que sua frente de batalha desfizesse aquele impasse. A dupla Heidenberg-Ludendorf conseguiu tomar Varsóvia dos russos, embora a retirada do inimigo para a vastidão russa tenha tornado o fato inútil. Os austríacos mais uma vez bateram de frente com os sérvios, terminando com 100 mil mortos e nenhum ganho. Os alemães esperavam que os turcos se saíssem melhor. Os alemães conseguiram atrair o Império Otomano para lutar do seu lado, o que significava que teriam que enfrentar os russos no Cáucaso e que também quando as forças britânicas estivessem no que hoje é o Iraque, teriam que enfrentá-los lá. A Turquia, apesar de ter perdido o Império Otomano e a maioria de seus territórios europeus, ainda possuía a área em torno do que era na época Constantinopla, hoje Istambul, e o Estreito de Dardanelos, que liga o Mar Egeu e o Mar Negro. Uma área de enorme importância porque era a rota mais plausível por onde as forças ocidentais poderiam fornecer suprimentos militares para a Rússia. Apesar das tentativas turcas de penetrar na Rússia pelo Cáucaso em dezembro terem sido bloqueadas, os russos nervosos pediram que a Inglaterra os livrasse da ameaça ao sul. Os britânicos e os franceses estavam determinados a tomar Dardanelos. Planejaram uma campanha terrestre e naval combinadas, provavelmente a maior operação anfíbia realizada até aquele momento. Winston Churchill como Lorde do Almirantado foi um dos principais arquitetos da ideia. A tentativa das frotas britânicas e francesas de tomar Dardanelos através de uma batalha naval resultou no afundamento espetacular de três navios, causado por bombas e baterias da costa da Turquia. A tomada de Dardanelos teria que ser realizada por um exército vindo do mar. O ponto escolhido para o ataque foi a península de Galípoli, que guardava o lado europeu dos estreitos. Penhascos imponentes davam para o mar com elevações de até 365 metros. O acesso através das praias estreitas e rochosas estava limitado a uma série de valas entre a densa ravina. O general Ian Hamilton foi enviado por Kirchner para comandar as divisões de australianos e neozelandeses com o general Birdwood. Os Anzacs e uma brigada francesa eram em número de 70 mil destinados à calamidade de uma meta impossível. Iriam à Constantinopla pelas montanhas e outros iriam pelos Balcãs para alcançar a Alemanha pelo outro lado. Isso não funcionou. Graças às metralhadoras turcas, Galípoli se voltou contra os ocidentais. A luta foi soberba por parte dos defensores liderados pelo general alemão Limon von Sanders que logo comandaria 84 mil turcos. O desembarque em Galípoli foi feito por pequenos barcos e navios que reuniam as tropas recebidas por tiroteios mortais. As forças aliadas espalharam-se em torno de quatro praias no final da península. Confusos, os soldados perderam suas oportunidades táticas e estratégicas para avançar onde os turcos estavam mais fracos e se dirigiram a um verdadeiro vespeiro. Em pouco tempo, os soldados foram atacados pelas forças turcas nas praias cercadas por montanhas inexpugnáveis de onde a morte lhes era imposta sem interrupção. Com a chegada de reforços turcos, Birdwood só sabia dizer a seus soldados moribundos cavem, cavem, cavem. Por isso, lhes deram o nome de escavadores. A coragem e a desesperança eram enormes com os ataques que provinham das alturas. Em três dias, um terço da força de ataque sucumbiu. A Marinha Real veio em auxílio com fogo pesado, mas os submarinos alemães a aguardavam. Três navios britânicos afundaram. Oficiais de carreira perderam seus postos. O primeiro-ministro britânico Asket destituiu Winston Churchill de seu posto. Em julho, as mortes na Batalha de Galípoli ultrapassavam a marca de 50 mil. Nomes como Bahia de Suvla e Angra Anzac tornaram-se símbolos de coragem inútil e desperdício. Mais 40 mil militares morreram em agosto, no que um soldado chamou de cinco acres de solo mal logrado. O resultado foi uma luta sangrenta que atravessou 1915, quando quase um milhão de homens lutaram naquela pequena península. Um quarto deles ainda encontra-se enterrado lá. Logo após uma nevasca de dezembro ter congelado 280 homens nas trincheiras, os cavadores de Galípoli foram retirados. mas novos horrores ainda estavam à sua espera. Ainda teriam que enfrentar situações insólitas na grande guerra que parecia consumir a humanidade sem fim. Agora países entravam na guerra sem nenhum motivo além de promessas de saques. Alguns obtiveram ganhos fáceis, mas a maioria padeceu como gado em um matador. Os que entraram depois o fizeram apenas para obter vantagens. Japão, Itália, Bulgária e outros. O Império Além Mar da Alemanha foi a primeira vítima da guerra. Os japoneses tomaram suas possessões na Ásia, os britânicos seus territórios africanos e o Império Alemão deixou de existir em 1915. A Itália entrou por pequenos territórios do Mar Adriático até o Egeu. O custo foi calamitoso, pois o exército italiano teve de enfrentar as montanhas muito bem defendidas. os balcãs e os balcãs escolheram seus lados freneticamente. Gregos, sérvios, albaneses, montenegrenses e mais tarde os romenos juntaram-se aos aliados. A Bulgária ficou com os turcos e as forças centrais. Portugal e Brasil contribuíram com os aliados enviando unidades militares. A França e a Inglaterra tentaram em vão atacar a Sérvia pelo sul por meio do porto grego de Salonica perdendo 600 mil homens o que os sorridentes alemães chamaram de o maior campo de concentração dos aliados. Com a paralisação dos exércitos os navios entraram em ação. A Marinha Real expandiu o bloqueio marítimo de suprimentos úteis à Alemanha grãos, farinha e outros alimentos. Esse bloqueio para a Alemanha e os países da Europa Central foi tão eficiente que logo ficaram reduzidos à fome. Os alemães furiosos buscaram a retaliação na sua crescente frota de submarinos. A Alemanha ameaçou afundar qualquer navio nas ilhas britânicas sem aviso prévio. Logo, navios neutros de ambos os lados passaram a ser bloqueados e afundavam rapidamente. A Inglaterra estava mais vulnerável no mar do que a Alemanha, pois importava 64% de seus alimentos, enquanto a Alemanha apenas 25%. O bloqueio britânico forçou o uso do submarino para o comércio, mas era um novo tipo de arma. A superfície podia ser atacada sem aviso, devido à sua vulnerabilidade, sem que alguma resistência fosse oferecida. Os pacíficos e prósperos Estados Unidos com grande população imigrante alemã assumiram uma conduta descomprometida, neutra. Perdiam mercados, mas seguiam indiferentes sob a liderança do presidente Wilson. Isto foi um problema para toda a Europa. mas quando o navio Lusitânia partiu de Nova Iorque, apesar dos avisos da Alemanha, com uma lista de passageiros formada em grande parte por celebridades americanas, os resultados da grande guerra foram fatais. No primeiro dia de maio, diante da costa irlandesa, Walter Schweigner, que comandava o submarino U-20, preparou-se para afundar seu país junto com o navio. Seu torpedo atingiu o Lusitânia, que afundou em 18 minutos. 1.198 pessoas, incluindo 128 americanos, afundaram. depois daquilo, não havia dúvida nenhuma de que, em algum momento, os Estados Unidos entrariam na guerra. A ira americana nunca seria aplacada. A Alemanha havia agravado a situação, recusando-se a desculpar-se ou a recompensá-los, e elogiou Schweigner em sua imprensa nacional. O presidente Wilson tentou acalmar todos com a declaração, um homem tem o direito de orgulhar-se de não lutar. Foi massacrado por desejar proteger seu povo daqueles novos horrores surgidos na frente ocidental. em Ypres, em um dia ensolarado e tranquilo nas linhas francesas, as tropas coloniais viram duas nuvens verde e amareladas vindo em sua direção, como se fossem neblina sobre o pântano em uma noite de frio. de frio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Joff afirmou que não tinha pressa. Quando Kirchner e French falharam em Gallipoli e Ypres, o general Sir Douglas Haig, um herdeiro de grande fortuna que nem mesmo passara nos exames da universidade, tornou-se chefe da Força Expedicionária Britânica. Na Inglaterra, os britânicos enfrentavam uma guerra sem fim. Cartazes chamavam voluntários para substituir os mortos. Uma emenda foi criada para colocar toda a indústria a serviço da guerra. As greves eram proibidas. Operários da indústria bélica eram escravizados. E as mulheres foram convidadas para trocar a cozinha pela fábrica. Pela primeira vez, a mulher podia alugar sua própria casa, usar roupas da moda, fumar em público. A guerra dera à mulher europeia um novo tipo de independência. Elas mereciam uma recompensa no final da guerra, e a recompensa era o sufrágio. A morte também chegara aos lares. De 1915 a 1917, grandes aeronaves alemãs chamadas Zeppelins começaram a atacar a Inglaterra. Os alemães bombardeavam cidades bem distantes do front. Costumamos esquecer que os alemães adoravam bombardear as cidades. Surgiram então os canhões antibombardeiros e aviões de caça que suavizaram a ameaça dos Zeppelins. Pela primeira vez na história, apareceu um novo herói que vivia nas nuvens. Dez anos após os irmãos Wright voarem, os duelos eram acima da terra. As pistolas foram substituídas por metralhadoras sincronizadas e bombas sofisticadas. Foi inventado um novo vocabulário. Dogfight, ataque aéreo, strafing, spade, Newport, fucker, spin, loop, aeródromo, e mais que tudo, um mas. Enquanto os soldados da artilharia que matavam mil homens por dia eram ignorados, os assassinos do ar ocupavam as manchetes dos jornais. Von Richthofen, Bishop, Funk, e Bulk eram deuses nacionais. Max Emelman e Hal Lufberry deram seus nomes a manobras aéreas clássicas, tornando-se imortais. Infelizmente, os imortais às vezes caíam das alturas envolvidos pelas chamas. A infantaria que recolhia os destroços acreditava-se imune, só que não por muito tempo. A grande matança que a Primeira Guerra havia se tornado dirigiu-se para o mar. No dia 30 de maio, houve um grande confronto entre a imensa frota britânica e a frota alemã. A força do almirante Sir John Jallico se deparou com os alemães comandados por High Hardshire na península da Jutilândia, onde aconteceu algo como uma briga de facas feita com canhões de 14 polegadas. Os alemães estavam mais preparados e 117 mil toneladas de navios ingleses afundaram, juntamente com 61 mil toneladas de navios alemães. Nada havia sido realmente decidido. Ocorrer apenas um empate na Jutilândia. Os alemães apenas afundaram mais navios. Por outro lado, a grande frota alemã foi rechaçada para suas bases e nunca mais emergiu. A partir de então, o bloqueio aos alemães não foi mais combatido. De volta à Terra, a Áustria finalmente derrotou a Sérvia com a ajuda alemã e os exércitos russos foram afastados para Prússia. Mas não houve uma decisão. O resultado de Lord Kirchner, o antigo herói do Império Britânico, foi tão insignificante que na época da sua morte, em um ataque submarino, a Câmara dos Comuns pensava em reduzir seu salário. Em seu lugar como ministro da guerra entrou o explosivo David Lloyd George. A liderança inglesa voltava, mas surpreendentemente sua estratégia de guerra continuava igual. Douglas Haig estava prestes a cometer um erro militar que assombraria a Inglaterra pelo resto do século XX. Lançou uma grande ofensiva em direção às montanhas altamente fortificadas acima das trincheiras aliadas ao longo do rio Son. Sua confiança e teimosia não conseguiram impedir que as metralhadoras e a artilharia alemãs dizimassem toda uma geração de ingleses. Eles perderam 60 mil tropas em um único dia. Esse ataque teve implicações muito além dos campos de batalha. Os australianos e os canadenses jamais perdoariam as táticas inglesas usadas no fronte ocidental em 1916 e isso avalou o Império Britânico. Homens graduados nas melhores escolas britânicas que eram tenentes e capitães foram os que morreram primeiro. Com isso aconteceu o que chamamos de inversão da pirâmide social. A próxima geração de médicos, advogados, funcionários públicos, engenheiros e líderes políticos foi morta primeiro. O poeta-soldado Siegfried Sassoon escreveu Meus olhos dirigem-se para as sombras verdes escuras do pequeno rio, mas meus pensamentos são frágeis diante de tão grande infelicidade. Os ganhos foram poucos. A matança continuava. Haig continuou com sua campanha sangrenta até novembro quando não havia mais ninguém para convocar. No final de 1916, 607 mil soldados ingleses haviam morrido. Com a destruição do exército profissional e da morte dos voluntários no Somme, o recrutamento começado em 1915 servira para alimentar a máquina da morte. Casados morriam juntamente com solteiros. Comunidades inteiras alistavam-se nos batalhões de amigos, dos quais o mais famoso foi o de Liverpool. Esses homens eram treinados juntos com seus amigos, organizados em regimentos e brigadas de forma que a comunidade ia para a batalha como uma unidade. Isso foi desastroso em 1916 e 1917, quando comunidades inteiras desapareceram. Winston Churchill, que havia sido criticado, sugeriu uma nova arma para acabar com o impasse. apoiou o coronel Ernest Swinton no pedido da criação de um novo veículo motorizado. As armas secretas foram embaladas e enviadas com o carimbo de caixas d'água que logo tornaram-se tanques. Um general insistia no valor dos cavalos e rechaçou a mudança. Mas os tanques eram citados com grande veemência, especialmente após do que aconteceria em Verdun. Falkenhayn, em um dos seus momentos de cinismo, decidiu atacar Verdun não pelo território, e sim para matar. Não se dizia aos soldados que estavam sendo enviados para a batalha para vencer ou destruir alguma coisa. Era o impasse para a batalha de criação. caro que era se derrubo foi o impasse de um novo não é é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E entre as emboscadas de Lawrence e o exército de 400 mil homens de Alembay, os turcos foram derrotados de Akkwabá a Tafila, de Gaza a Beersheba e Jerusalém. Na Europa o elenco mudou. Falkenhayn foi substituído como comandante do exército alemão pela dupla heróica Heindenburg e Ludendorff. O primeiro-ministro Asket, arrasado pela perda do filho em batalha, foi substituído por David Lloyd George. Os franceses expulsaram Joff, colocando o general Robert Neville, herói de Verdun, como comandante em chefe do fronte ocidental. Por seu papel na tragédia de Somme, Hegg foi nomeado Marechal de Cão. No leste, o general russo Alexei Brusilov juntou tudo o que pôde para um ataque às defesas austríacas numa frente de 321 quilômetros. Essa ofensiva foi uma das maiores batalhas de 1916. E apesar das grandes perdas, os russos recuperaram grandes extensões de territórios que haviam perdido no ano anterior. Mas essa foi a última grande vitória dos russos, pois seus soldados morriam de exaustão e falta de suprimentos. O sofrimento sem perspectiva de progresso começou a minar a Rússia por dentro, o que teve consequências muito mais sérias. No início de 1917, o Czar estava no fronte com seus exércitos dissolvidos, deixando seu império desgovernado. Em Petrogrado, surgiram revoltas e as metralhadoras da polícia mataram centenas. O conflito espalhou-se para outras cidades. O que farei? Perguntava o Czar a seus conselheiros. A resposta era, deves abdicar. Foi o que ele fez e a dinastia Romanov morreu no dia 16 de março de 1917. Para desestabilizar seu inimigo, a Alemanha enviou para a Rússia o arque revolucionário Vladimir Lenin, vindo de seu exílio em Zurique. A partir daquele momento, Lenin lançou-se furiosamente em sua luta pela liderança e a Rússia começou a abandonar a guerra. Mas tudo que os alemães ganhavam na Rússia, perdiam para os Estados Unidos com suas sabotagens, submarinos e habilidades em geral. O talento da Alemanha estava no uniforme, não no Ministério das Relações Exteriores. Seu secretário Alfred Zimmermann enviou um telegrama ao México propondo aliança e oferecendo a possibilidade de retomar o Arizona, o Novo México e o Texas. Este telegrama foi enviado pelo sistema de comunicação americano, facilitando que o recado fosse interceptado. Os americanos sabiam o que iria acontecer. E quando isto foi publicado nos jornais, o secretário alemão, ainda mais ignorante, admitiu que era seu. Depois deste episódio, a guerra entre Estados Unidos e Alemanha era inevitável. Woodrum Wilson, que fora eleito em 1916 para o seu segundo mandato sob o slogan Ele nos manteve fora da guerra, não era tão pacifista quanto acreditavam. Na verdade, era um intervencionista. Teria que levar o povo americano para aquela guerra, coisa que não queria, mas que agora seria inevitável. Enviou em 2 de abril uma mensagem aos membros do Congresso dizendo que os americanos não tinham nada contra o povo alemão, mas que deveriam fazer do mundo um lugar seguro para a democracia. As forças americanas antiguerra perderam força e ouviam-se os gritos de morte ao Kaiser e para Berlim. Wilson assinou então a declaração de guerra. Quando o exército americano começou a se preparar para a guerra na Europa, era fraco e despreparado como nenhum outro exército das grandes nações. Era composto de 200 mil homens e não tinha equipamentos modernos. Era preciso um grande líder para formá-lo. E encontraram em um novo comandante. John Pershing era oficial de cavalaria, formado por West Point. Lutara nas últimas guerras indígenas e saíra-se bem na guerra hispano-americana. Comandara a décima cavalaria, conhecidos como Soldados Búfalos Negros, de onde surgiu o apelido Black Jack. Lutara também na Revolta das Filipinas. Então, o presidente Roosevelt promoveu-o de capitão para general brigadeiro. Pershing era um importante símbolo, o homem que chegou para arrumar a casa. Nenhum soldado foi perdido durante a transferência das tropas para a Europa em 1917. O almirante Sir William Sims encontrara-se com os britânicos e alinhou seus destroyers em semanas para proteger seus enormes comboios. Franceses e britânicos, sedentos de sangue, ficaram encantados. Queriam todos os homens. Lafayette, aqui estamos. Bradou o coronel Stanton, no dia 4 de julho de 1917, quando os americanos chegaram à França, sendo recebidos alegremente. O que os cidadãos não sabiam era que o grande exército de Pershing aprendera a marchar, mas ainda estava aprendendo a lutar. Precisariam de meses para colocá-los no front. Pershing estava determinado a manter a integridade do exército americano, mas era realista o suficiente para saber que precisaria do comando britânico e francês em tempos de emergência. Enquanto isso, repetindo os erros de seus predecessores, o general Neville montou outra ofensiva para vencer a guerra baseada em todas as antigas impossibilidades. Apesar de não conseguir avançar com seu ataque a eras, perdendo 187 mil homens em 10 dias, teve outro resultado infeliz, um motim. O exército recusou-se a continuar lutando. Os homens fugiam para as cidades próximas, tentando obrigar trens a irem para Paris. Eles não conseguiam ser impedidos e alguns poucos líderes foram cercados. Houve tentativas violentas de refazer o exército, mas apenas conseguiram livrar-se de Neville e trazer o general Petain para equilibrar a liderança com compaixão. Ele recuperou o exército desmoralizado, mas os soldados estavam cansados e eram poucos. Precisavam de corpos, corpos americanos jovens e fortes. Georges Clemenceau, o novo primeiro-ministro francês, queria apressar as coisas e dizia isso claramente. O marechal de campo, Haig, tentou tomar os portos de submarinos e desviar os alemães do setor francês, mas isso apenas acrescentou mais cruzes aos cemitérios ingleses. Escolheu Flanders para tentar uma última penetração. No fronte de Ypres, houve uma terceira batalha em terras pantanosas de vilas destruídas. Uma delas, chamada Pax and Dale, cercada pela lama e morte, seria lembrada por gerações afim. Não há nada parecido com a lama da Europa durante a Grande Guerra. Era um mar líquido onde os cavalos se afogavam. Os feridos afundavam na lama e não morriam de ferimentos, mas afogados. Não havia mais tropas. Não conseguiam se mover e os soldados ficavam automaticamente deprimidos. Porém, havia uma ponta de esperança em Cambrai, onde o ataque de 324 tanques a 2,5 km por hora ganhou mais terreno em 6 horas do que tinha acontecido em 4 meses. Na Itália, os alemães foram auxiliar os aliados austríacos e acabaram com seus inimigos. No outono de 1917, atacaram o exército italiano na Batalha de Capoeto, que terminou em 20 dias. Dos 305 mil homens que a Itália perdeu, 275 mil se renderam. Os italianos precisavam de todos os homens para ajudá-los a continuar a lutar. Muito mais importante, a Rússia pretendia abandonar a aliança, levando seus milhões de soldados. No final de 1917, os revolucionários bolcheviques de Lenin lutavam para afastar o governo provisório de Alexander Kerensky e levar a Rússia a uma paz inseparável. Em 7 de novembro, quando os regimentos de Petrogrado não mais aceitaram sua liderança, Kerensky saiu da cidade e Lenin ficou no comando. Os gritos para que a guerra terminasse aumentavam. Os bolcheviques declararam uma paz separada em Brecht-Litovski com os alemães, o que permitiu que estes movessem grande número de homens do fronte oriental para o ocidental. Ludendorff viu que 1918 seria o início ou o fim da Alemanha. Um grande número de americanos aproximava-se e ele teria que destruir os exércitos aliados que estavam na luta desde 1914, antes da chegada dos americanos. Ludendorff criou uma nova doutrina tática para os alemães no inverno de 1917-1918. A infantaria era composta de pequenos grupos de 12 a 15 pessoas, armadas ou reunidas em torno de metralhadoras ou lança-chamas. Deveriam infiltrar-se e flanquear, ir para trás e continuar. O ataque começou na neblina de 21 de março. Houve uma enorme preparação da artilharia, pequena e muito violenta. Gases e fortes explosivos. Quando os alemães infiltraram-se nas linhas de frente, os ingleses foram destroçados. Havia oito batalhões britânicos, seis mil tropas no local. Só 50 sobreviveram. Sua frente desintegrou-se em ilhas isoladas com a maré de alemães em torno de anos. Abrigos caíram e depósitos de munição explodiram. Os alemães em sua operação Michael conseguiram penetrar. O eixo de comunicação de Amiens seria o alvo seguinte para separar os franceses dos britânicos. Depois iriam para Paris e para o Canal da Mancha. Rodendorf já previa a vitória. A Operação Michael foi um enorme sucesso no primeiro dia. Em 24 horas, os alemães ganharam mais terreno do que os franceses em 140 dias, dois anos antes. Então acabou a gasolina de sua ofensiva. Chegaram ao campo de batalha de Some. Literalmente um deserto. Não havia água. Existiam poucas estradas e quando as tropas alcançaram o outro lado, começaram a pilhar. Encontraram os suprimentos que não viam há quatro anos e o ataque foi interrompido. Os aliados precisavam de um comandante-geral. O general Ferdinand Foch apresentou o seu currículo. Eu lutaria sem descanso. Lutaria no fronte de Amiens. Lutaria em Amiens. Lutaria atrás de Amiens. Lutaria o tempo todo. Jamais me renderia. Foi o escolhido. A operação percorreu 2 mil quilômetros quadrados e capturou 90 mil prisioneiros. Ludendorff reagrupou suas forças exaustas para seguir em frente. Nessas batalhas, 838 mil soldados seriam mortos, feridos, desaparecidos ou capturados. Ninguém podia arcar com tais perdas. Mas os alemães não se recuperaram. E os ianques finalmente estavam chegando. Aliás, já estavam lá. O que levou os americanos a sua primeira ação em grande escala foi quando um ataque repentino alemão fez um avanço sobre as linhas francesas e britânicas por trás do elevado Chemin de Dan. Pershing enviou a 2ª Divisão Americana com sua brigada marinha comandada pelo general James Harbour, a área sitiada a pedido de Foch no dia 30 de maio, dia da memória. Chegando a Chateau Thierry, passando por franceses gritando, a guerra acabou, os americanos ficaram encurralados nas margens de um binho e lutaram contra um inimigo que usava metralhadoras e artilharia. Mais uma vez, Paris foi ameaçada e novamente o governo francês resolveu partir. Os refugiados foram na frente. Pershing disse a possibilidade de perder Paris tornou-se aparente. No dia 1º de junho, a 3ª Brigada Americana e a Brigada Marinha iniciaram a rota Paris-Metz para auxiliar os franceses. Os alemães vindos de Chateau Thierry invadiram a estrada indo para Belot, um local de caça. O general Harbour disse a seus fuzileiros não cavamos trincheiras para nelas cair. Os fuzileiros ficarão onde estão. Foram três semanas de terríveis batalhas. No final, os fuzileiros podiam dizer que Belot ou Wood era totalmente deles. foi uma pequena vitória, mas que instigou a imaginação dos americanos. Foi estampado nas primeiras páginas de todos os jornais americanos. Os fuzileiros salvam Paris em Belot Wood. Isto aborreceu o exército e ainda aborrece em alguns quartéis. O entusiasmo era grande na América. O povo sofria falta da carne, gás e luz em suas casas. Diziam a eles, lambam os selos de guerra e lambam o Kaiser. Astros de cinema faziam comícios pela liberdade e um quarto da população adulta participou. Ludendorff ainda tinha cartas nas mangas, mas difamava os americanos em seus telegramas. O grupo é excelente, o espírito das tropas é elevado, o efeito moral de nosso fogo não permite o avanço da infantaria. Os americanos estavam espalhados em várias unidades que enfrentavam golpes desesperados de Ludendorff, que os chamava de Friedensturm, ou tempestade pela liberdade ou ofensiva da paz. Uma grande invasão ocorreu entre os rios Ayn e Marne, como uma adaga apontada para Paris e seu sistema de comunicação. Ela teria que ser enfrentada rapidamente. Os americanos criaram um plano para restaurar a linha em julho de 1918. Usaram mais de 300 mil homens, sofrendo 67 mil baixas durante a campanha. A restauração da linha deixou os alemães furiosos mais uma vez. O cenário estava armado para a formação do primeiro exército americano. O sonho de Pershing em liderar uma batalha na França iria tornar-se realidade. O dia 8 de agosto de 1918 foi decisivo para Heidenberg e Ludendorff. Nesse dia, australianos e canadenses atacaram sob o comando de Hegg, usando 450 tanques, vencendo os alemães. Os alemães começaram a render-se. Quando Ludendorff chegou com reforços, os soldados não os receberam com alegria. Diziam que os reforços só prolongariam a guerra. Pershing teve sua primeira chance de mostrar o que o exército americano poderia fazer em setembro em San Nihil. Ele atacou da maneira clássica de ambos os lados. Alguns dizem que os alemães já estavam retirando-se de San Nihil. Talvez estivessem porque sabiam que os americanos estavam chegando. Foch pedira que as tropas americanas se misturassem às suas forças para uma ofensiva a Moos-Argon, atacando a Operação San Nihil. Mas Pershing recusaram. Você quer lutar? Perguntou Foch. Pershing respondeu. Naturalmente, mas como um exército americano. E quando Foch insistiu, Pershing respondeu. Pode insistir o quanto quiser, mas eu não concordo. Em 26 de setembro, os americanos lutavam em Moos-Argon como uma unidade com seus próprios comuns. Moos-Argon foi a primeira batalha americana de fato e foi difícil. Pershing ordenara um ataque em linha, o que significava que qualquer resistência em algum setor pararia toda a linha. mas os americanos aprendiam rápido. Pershing mudou suas ordens aos comandantes. Não teriam mais que atacar em linha. Deu iniciativa a eles. Estava ficando sem soldados e diminuiu as companhias de atiradores de 250 para 175 homens. Também começou a retirar as tropas da retaguarda e demitir oficiais. demitiu vários comandantes de divisão e um de seus comandantes de corpo. Então, quando o ataque foi retomado em meados de outubro, os americanos puderam mover-se. Na frente americana, os alemães estabeleceram quatro cinturões de defesa de 32 quilômetros para o interior. Em um dos flancos, os alemães dominavam das alturas, observando os americanos. Foi a maior concentração de defesas que as tropas americanas encontraram em duas guerras mundiais. A atitude de Foch era, vocês pediram, agora aguentem. Mas os americanos avançaram cheios de força e confiança. O general Ludendorff, anticético, quando perguntado quem venceu a guerra, dizia, a infantaria americana. Os alemães e seus aliados caíam por toda a parte, desde a frente ocidental até a Grécia e ao Oriente Médio. As novas reposições que vinham das áreas urbanas alemãs e o afastamento dos melhores soldados resultou em uma diminuição qualitativa da força do exército alemão. qualitativa do exército da qualidade da força do exército alemão. Ludendorff estava próximo de um colapso nervoso. Teve que enfrentar a fúria de seu staff, do Kaiser e de seu povo pelo fracasso na guerra. Os socialistas alemães agora percorriam as ruas, perseguiam o povo alemão e humilhavam seus oficiais, arrancando suas insígnias. A frota se amotinou contra as ordens do almirante Scher de colocar navios no mar para uma última batalha. Assassinou oficiais e voltou aos portos com as bandeiras vermelhas dos socialistas hasteadas. No dia 4 de outubro, uma negociação de armistício foi enviada secretamente para o presidente americano com a esperança de que o Wilson, o idealista e liberal que escrevera 14 pontos de base para a paz mundial, fosse o porta-voz ideal contra os beligerantes franceses, britânicos e italianos. Wilson queria colocar-se na posição de árbitro mundial, juiz do mundo, capaz até de ordenar um acordo de paz. Pensava poder, se necessário, mandar também nos aliados. A linha Heidenberg estava partida. Os turcos abandonariam a guerra em 30 de outubro e a Áustria em 3 de novembro. O Kaiser então dispensou Ludendorff. O velho deus da guerra alemão colocou uma barba falsa e óculos escuros e fugiu para a Suécia. A via acabada. Uma comissão de armistício alemã encontrou-se às sete horas em um trem na floresta em Compiègne. E quando um alemão perguntou quais as propostas para o armistício, o Marechal Foch respondeu friamente não tenho propostas a fazer. Os aliados queriam continuar lutando. Os alemães perdiam as esperanças de manter qualquer coisa. A Grande Guerra terminaria às 11 horas da manhã do dia 11 de novembro. na retirada os alemães destruíram cidades, plantações, minas de carvão e obras de arte. Esse ato de vandalismo foi retribuído com a exigência de que indenizassem o que fizeram pagando 32 bilhões de dólares pelos danos de guerra. O trem imperial creme e dourado seguia na escuridão e deixou o Kaiser depois da fronteira holandesa. Ele passou seus anos de asilo totalmente renegado. Em 11 de novembro, lembrado como o dia do armistício, Heidenberg chorou e as armas da Grande Guerra calaram-se para sempre. Novamente ouviam-se os pássaros. As tropas saíam de suas fossas e piscavam diante da luz do sol. Beberam pouco. A sobrevivência já era o bastante. As frentes aliadas explodiram em alegria histérica enquanto os alemães choravam copiosamente. Um cabo alemão chamado Adolf Hitler, naquele momento guardando prisioneiros russos em Traunstein, repassava os acontecimentos do dia em seu cérebro doente. O acordo de paz, uma série de decisões feitas com a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Bulgária, a Turquia, foi assinado nos subúrbios de Paris. E esses tratados foram muitas vezes criticados. O terrível descontentamento dos alemães com ele era essencialmente por terem perdido a guerra. E perdendo a guerra, não conseguiram tudo o que ambicionaram. Isso não me parece nada surpreendente. Quando perguntado por um alemão que história contaria sobre isso, o tigre francês Georges Clemenceau disse, não se pode dizer que a Bélgica invadiu a Alemanha. Tentando resumir a guerra, não há como expressar o que aconteceu. Todas as viúvas, os órfãos, os membros perdidos, os milhões de mortos. Não faz o menor sentido que a Bélgica internação demnemente recebeu уда cor買isz de éis o Métel e os vos por Métel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto